Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos falar agora aqui do SBT, das transmissões da Libertadores América Todo mundo sabe que o SBT ainda tem os direitos nessa temporada 2022 A partir do ano que vem, 2023, é que a Globo vai ter exclusividade em TV aberta Por quatro anos da transmissão da competição sul-americana mais importante, né, Libertadores E alguns times ficam naquela, pô, não demos sorte nas bolinhas, tal Nos confrontos da Libertadores América, por exemplo, né, vamos falar a verdade Flamengo e Tolima, apesar que o Tolima fez uma ótima campanha na primeira fase Terminou com o mesmo número de pontos que o Atlético Mineiro Venceu o Galo no Mineirão na última rodada da fase de grupos É uma equipe colombiana, uma equipe que vem crescendo, uma equipe emergente na América do Sul, digamos assim O Flamengo é favorito, né, poderia ter, teoricamente, enfrentado, né, nas bolinhas ali Ter pegado, né, um confronto mais complicado, digamos assim Em tese, Flamengo e Tolima, um jogo mais tranquilo pro time do Flamengo Embora eu acho que vai ser bem difícil, acho que pode dar uma zebra nesse confronto aí Mas enfim, né, falando aqui do SBT Flamengo e Tolima não é, apesar do Flamengo, né, não é um jogo de tanto apelo assim Aí temos o Palmeiras que pegou o Serro Portenho, né, que teoricamente também é um adversário É, tranquilo pro time do Palmeiras, pro Verdão aí, que é bicampeão da Libertadores Fez a melhor campanha da história na primeira fase E temos aí, né, envolvendo outras equipes brasileiras O Atlético Paranaense contra o time do Libertar Também o time do Fortaleza, que vai pegar o Estudiantes E aí, Boca e Corinthians Então, olha, eu não sei se todos os times tiveram sorte Mas o SBT teve, porque Boca e Corinthians, né, que já se enfrentaram na primeira fase Inclusive, foi a maior audiência em São Paulo em fase de grupos da história do SBT na Libertadores Os confrontos Boca e Corinthians, Corinthians e Boca Então o SBT deu sorte e vai escolher O SBT tem o direito de escolher qual jogo ele vai fazer nessa fase de oitava de final É assim que funciona A partir do ano que vem vai mudar um pouco isso A Globo não vai ter essa mesma possibilidade que o SBT tá tendo, né De olhar ali, eu quero esse jogo, né Posso até gravar um vídeo futuramente falando sobre isso Mas então o SBT vai escolher Boca e Corinthians, né Não é oficial ainda Lembrando que os jogos vão acontecer no final do mês de junho e início do mês de julho De 29 de junho a 6 de julho Vai acontecer, vai rolar essa fase de oitava de final da Libertadores E também da Copa Sul-Americana Que esse ano, infelizmente, não tem TV aberta Só tem Comebol TV, outras possibilidades Eu não gosto muito de falar de TV fechada, de streaming Embora seja bacana para os profissionais Mas, cara, eu sou do tempo que a Bandeirantes era o canal do esporte E você acompanhava em TV aberta, Libertadores, Supercopa da Libertadores Além das outras modalidades esportivas Basquete, vôlei Você tinha o show de esporte domingo Você tinha a faixa nobre do esporte de segunda a sexta, às 8 da noite Sempre com evento esportivo Ou ao vivo, ou algum compacto Era espetacular Porque não é todo brasileiro que tem condições de ter A grande realidade é essa Não é todo brasileiro que tem condições de ter Pagar streaming Pagar a TV por assinatura Então eu acho que deveria ser em TV aberta Mas os tempos mudaram, não é assim, né Não vou conseguir mudar esse quadro, infelizmente Então temos que falar aqui do que nós temos Então em TV aberta, SBT, durante três anos Esse ano, pelo contrato A última temporada do SBT com exclusividade em TV aberta Libertadores a partir do ano que vem, a Globo Mas não é como Você acha que a SBT não vai escolher o jogo Corinthians e Boca? E outra coisa, né A SBT pode ter dado sorte também Aí nos cruzamentos No chaveamento dessa fase da Libertadores da América Porque Você imagina se o Corinthians elimina o Boca E se o Flamengo elimina o Tolima Os dois vão se enfrentar nas quartas de final Imagina um Corinthians e Flamengo E o SBT vai ter o direito de escolher essa partida Para transmitir Imagina a audiência que vai dar um Corinthians e Flamengo Ah, mas se o Corinthians tropeçar Ou mesmo que seja um Flamengo e Boca Teria interessante também, né Corinthians e Flamengo, mais ainda Mas de repente, ah, Corinthians eliminado pelo Boca Não é impossível, é um jogo equilibrado E o Flamengo tropeça no Tolima Você tem a possibilidade muito provável Do Palmeiras passar pelo Serra Portem E o Atlético Mineiro bater o Emelec Você pode ter na próxima fase Um Palmeiras e Galo Que fizeram a semifinal da última Libertadores, né Dois empates Foi ali no gol fora de casa Que não existe mais Que o time do Palmeiras passou pelo Atlético Mineiro Porque empatou 0x0 aqui E foi 1x1 em Minas Gerais O gol fora classificou o Palmeiras Teve o Hulk perdendo o pênalti Chutando da trave no jogo aqui O Palmeiras jogando pra empatar 0x0 aqui Com o regulamento da mão O Palmeiras agora mudou um pouco, né Depois de tantas críticas O Abel Ferreira tá soltando mais o time O time tá mais ofensivo Não tá naquela de fazer um gol e recuar O que não significa que por causa disso O Palmeiras vai ganhar novamente a Libertadores É difícil ganhar a Libertadores Parece fácil, mas não é, cara O Palmeiras ganhou com méritos duas vezes Mas jogando futebol pragmático Um futebol ali muito de resultado Chato de assistir E nos últimos, sei lá, 10, 15 jogos O Palmeiras vem apresentando futebol mais agradável de se ver Porque tem qualidade pra isso, tem jogadores Aí falando um pouco também da questão de futebol Questão técnica Mas sobre o SBT Voltando no foco aqui Corinthians e Boca Com certeza vai ser o jogo que o SBT vai escolher E lá na frente Ele terá a possibilidade de, de repente Escolher um Atlético Mineiro e Palmeiras Ou um Corinthians e Flamengo Ou um Flamengo e Boca E depois, ali em diante, só jogão, né A partir de semifinal, final Estamos à torcida, claro Para que os brasileiros cheguem à final Lembrando que já temos um argentino garantido na semifinal Já temos um argentino garantido Não tem como Porque vai acontecer o cruzamento nas quartas de final Pelo chaveamento Pelo lado, né Das chaves Nós teremos já um argentino Porque o vencedor de Vélez, Sarsfield e River Plate Vai enfrentar o vencedor de Tadieres e Colón Quatro argentinos Então, um argentino já está na semifinal Dos brasileiros a gente não pode garantir A gente acha que vai ter brasileiro Inclusive na final Mas não dá para garantir No caso da Argentina Pelo chaveamento, né Pela ordem do sorteio Pelo lado das chaves Teoricamente, sorte, né Para os argentinos Porque já tem a garantia Talvez, provavelmente Muito provavelmente O River Plate estará na semifinal Mas então Tudo indica que o SBT vai escolher Praticamente certo Que vai escolher Corinthians e Boca Juniors Para a fase oitava de final Lembrando, mais uma vez Essa fase será realizada Entre 29 de junho e 6 de julho E o SBT vai escolher Corinthians e Boca Juniors Sem nenhuma dúvida E vai ter jogos interessantes Também A partir da fase quartas e final E aí semifinal e final Aí só tem jogão Galerinha, é isso aí Faz inscrição no canal É de graça Clica aí Gostou do vídeo? Não gostou? Dá o seu deslike Gostou? Dá o seu joinha E manda seu comentário O que você acha? Você acha que o SBT vai escolher Palmeiras e Serro Para transmitir? Difícil, né? Corinthians e Boca, gente Não tem É a lógica, né? Seria um absurdo O SBT não escolher Esse confronto Dois jogos aí Decisivos, né? Mata a mata Entre Corinthians E Boca Juniors Primeiro jogo em São Paulo E a decisão da vaga Em La Bombonera Abração, gente Valeu, até o próximo vídeo Tchau Tchau